A Suíça está localizada na Europa Central, fazendo fronteira com a França, Alemanha, Áustria, Liechtenstein e Itália. Sua área é de 41.285 quilômetros quadrados. Isso é um pouco menos que o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Sua população é de 8,7 milhões de habitantes, ocupando a 99ª posição no ranking mundial. Mas, quais são as maiores cidades da Suíça? Veja isso e muito mais nesse vídeo. A quinta maior cidade da Suíça é Lausanne, com 116.751 habitantes. Lausanne é um foco do esporte internacional, abrigando o Comitê Olímpico Internacional. A cidade foi reconhecida em 1994 como a capital olímpica. É lá que fica também o Tribunal Arbitral do Esporte e mais 55 associações esportivas internacionais. Lausanne tem um sistema de metrô de 28 estações, tornando-se a menor cidade do mundo a ter um sistema de transporte rápido. A cidade é construída sobre três colinas, cercada por encostas cobertas de vinhedos, com o Lago Genebra aos seus pés. Cerca de 40% da sua população é composta por estrangeiros, sendo o francês a língua mais falada. Já Berna tem 121.631 habitantes, ficando na quarta posição. A cidade foi originalmente construída em uma península montanhosa, cercada pelo rio Aare. Mas superou os limites naturais no século XIX, quando várias pontes foram construídas para permitir que a cidade se expandisse além do rio. A estrutura do centro da cidade é em grande parte medieval, e foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Talvez sua visão mais famosa seja o Ziglog, uma elaborada torre de relógio medieval com marionetes em movimento. A cidade também possui uma impressionante catedral gótica do século XV, a Minster. O gênio Albert Einstein morou em um apartamento na cidade velha de Berna, de 1903 a 1905, ano em que os artigos do Anus Mirabilis foram publicados. A Basileia tem 164.488 habitantes, ocupando a terceira posição. Localizada no noroeste da Suíça, é comumente considerada a capital dessa região. A cidade fica perto do ponto de encontro das fronteiras suíça, francesa e alemã. Também tem subúrbios na França e na Alemanha. A Basileia é famosa por seus inúmeros museus, desde o Kunstmuseum. No Kunstmuseum foi exposta a primeira coleção de arte acessível ao público no mundo, em 1661. Cerca de 40 museus estão espalhados por toda a cidade, a tornando um dos maiores centros culturais em relação ao seu tamanho e população na Europa. Ela é uma cidade cosmopolita com diversos atrativos. Fica às margens do Rio Reno, com um centro antigo bem conservado. Além disso, é também a cidade universitária mais antiga da Suíça, e onde se localizam as grandes indústrias químicas e farmacêuticas do país. Genebra tem 184 mil habitantes, ocupando a segunda posição. Genebra está situada às margens do Lago Genebra, o maior lago alpino da Europa. Em 2021, ela foi classificada como o nono centro financeiro mais importante do mundo em competitividade. Ela foi classificada pela Mercer como uma das cidades mais habitáveis do mundo, juntamente com Zurique e Basileia. A cidade tem sido referida como a metrópole mais compacta do planeta. Além de ser a 13ª cidade mais cara do mundo, em 2019. A capital da paz como também é conhecida, é a sede de diversas organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, Federação Internacional da Cruz Vermelha e Organização Mundial da Saúde. Além de outras, uma das atrações da cidade é o Salão de Automóvel de Genebra, que é um dos mais importantes no mundo nesse segmento. A cidade mais populosa da Suíça é Zurique, com 341.730 habitantes. Zurique está localizada no coração da Suíça e no centro da Europa, sendo um dos centros financeiros mais importantes do mundo. Seu setor financeiro gera cerca de um terço da riqueza e um quarto dos empregos na cidade. Fixada permanentemente por mais de 2 mil anos, Zurique foi fundada pelos romanos, que em 15 a.C. a chamaram de Turicum. No entanto, os primeiros assentamentos foram encontrados datando de mais de 6.400 anos. Lá, fica várias federações esportivas internacionais, sendo a Associação da Federação Internacional de Futebol, FIFA, uma delas. A língua oficial da cidade é o alemão, mas a principal língua falada é o alemão de Zurique, a variante local do dialeto alemão. Já sua área municipal é de só 92 quilômetros quadrados, o que equivale ao tamanho da área urbana da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Gostou do vídeo? Então, deixa aí o seu gostei. Nos vemos na próxima. Até mais!